Como é que o senhor está no partido que tem Ricardo Coutinho, que foi envolvido em denúncia gravíssima? Como é que o senhor está acompanhando esse homem no partido desse homem? O senhor que quer ser uma pessoa honesta, que quer fazer as coisas? Como é que você vê isso? Como é? Como é que o senhor... Vou lhe responder agora. Foi o governo do PSB que trouxe a Cidade Madura para Cajazeiras. Foi o governo do PSB que trouxe a arquibancada do Perpetão. Foi o governo do PSB que trouxe o Detran. Foi o governo do PSB que trouxe a doutora da Zona Norte. Foi o governo do PSB que fez a Estrada do Amor. Foi o governo do PSB que reformou o teatro. Foi o governo do PSB que começou a ML. É muita coisa. Mas isso não convence a sociedade, não. Não convence? Não, como é? Como é que o senhor vai ali, é corrupto, tira dinheiro da saúde, faz um rombo, uma dívida muito grande, quando ele está sendo julgado agora, vai ser julgado e vai ser condenado em casco de contigo? E você está do lado de uma pessoa dessa? Explique a sociedade. Eu quero que o senhor explique. O povo vai cair em cima disso e vai dizer, o senhor vai ter que prestar coisa. Como é que o cabra faz aqui e ir ali? Vou dizer... Eu vou lhe explicar agora. Eu vou lhe explicar agora. Vou lhe explicar com muita grandeza, viu? Com muito pé no chão. Sou o pré-candidato pelo PSB. Com apoio de Ricardo Coutinho. Sou o candidato do PSB. Eu quero que o senhor diga, eu tenho apoio de Ricardo Coutinho. Eu quero que o senhor diga isso comigo. Ricardo Coutinho, se ele errou, eu tenho o direito à justiça. Que ele pague pelo seu Deus. Se ele errou, ele vai ser julgado pela justiça. Que a justiça seja soberana. Aí não cabe a Marquinhos. Dizer se ele errou, se ele não errou. Quem vai dizer é a justiça. Eu quero que ele tenha uma liberdade de defesa, tá certo? Eu quero acima de tudo dizer que essa minha candidatura, meu passado e o meu presente até hoje, como pai de família e dois filhos. O menino que venceu na vida, puxa minha ficha nessa cidade toda, toda a Cajaz, eles me conhecem. Eu quero dizer, Gabira. Estou com muita altivez, com esses 40 pré-candidatos a vereadores. Com muita força de vontade de vencer. E com muita determinação. E acima de tudo, com muita coragem. Agora eu só digo uma coisa. Com muita coragem, eu quero lhe dizer. O que mais me interessa, Gabira, é um camarada como você, que era contra a Andame. Que falava na Andame, rasgava a Andame. E hoje está lá junto com a Andame. Interessante é você, Gabira. Não, e você está do lado do povo, meu amigo. Agora eu quero... O lado do povo seu é aqui, que aqui é um morro. Saiu atraso, meu amigo. Não, não, não. Interessante é você estar lá na Andame. Eu estou do seu lado, rapaz. E você está lá na Andame. Eu quero que você... Não, eu quero que você... Eu quero que você, Gabira. Não, eu quero que você... Eu quero que você faça, sabe o quê? Eu quero que você venha pra cá, porque aqui é um morro. Eu quero, Gabira, que você venha. É onde tem corrupção, rapaz. Não, corrupção é onde você está lá na Andame, meu amigo. Olha, olha. Aqui não. Aqui não. Não. Pega ele pro seu morro. Não. É aqui, cada vez. Eu quero dizer uma coisa aqui a você. É por isso que eu chamo você que aqui lhe cabe. Agora você, Gabira. Você é, Gabira. Que tanto bateu. Que tanto lutou. Que tanto dizia que era... Que era um novo, que era renovação. Que dessa porra, Gabira. Você lutou com a corrupção. Tu tá defendendo a Andame, Gabira, em Cajazeiro. Eu tô no lado da corrupção. Peraí. Eu tô com a corrupção. Não, Gabira. Eu tô com a corrupção. Não, você tá defendendo o Cajazeiro. Gabira, eu tô defendendo a Andame. Não. Vem pra cá, que aqui é um novo. Tá assim, Gabira. Esse programa é... E por que você é pré-candidato lá? Me diga. Eu? Me diga. Eu vou calar. Não. Então, vem pra cá, que aqui lhe cabe. Aqui é um novo. Vem pra cá, um. Já que você, Gabira, diz que é um novo. Já que você já se dedicou tantas vezes com pré-candidato. Batendo no Andame, batendo em tudo. Então, vem pra cá, que aqui lhe cabe. Como é que eu vou? Esse projeto aqui cabe, Gabira. No palanque de Ricardo Tim. Se Ricardo Coutinho vir por favor. Interessa que você vai subir no do Andame? Se Ricardo Coutinho vir no seu palanque. Se você... Ah, e você vai subir no palanque de Andame? Se Ricardo Coutinho vir, o meu CPF é o de Carlos Antônio. Ah, o meu também é o Rá. Agora, se você... Se você quiser Ricardo Coutinho e você subir no palanque, você não tira 50 fotos. Meu nome é Gabira. Valeu, Gabira. Valeu, Gabira.